Eu já estou com o meu convidado especial, pessoa que eu me identifico, lógico, né? Quem cozinha se identifica. Eu estou com o convidado Luiz Fernando Simões, ele é personal chefe. Você já pensou ter um chefe na sua casa? Vai fazer um jantar para 10 pessoas? Agora não, né? Por motivo da pandemia, né? Mas dá para fazer para a sua família, tá? Pode levar. Não aquela aglomeração de pessoas, né? Mas você pode convidar ele para ir para a sua casa cozinhar. E ele faz isso. Eu estou com esta pessoa, com essa rica dessa pessoa no meu estúdio hoje. Tudo bem, querido? Tudo bem. Como é que vocês estão? Nós estamos bem. Eu achei encantadora essa revista. Viajar é preciso. E você fez uma matéria nesta revista. Exatamente. Essa revista é da nossa cidade. Ou não? Sim, é da nossa cidade. E ela está há pouco tempo no mercado, mas está cada vez mais em evidência. Olha só, aqui tem uma matéria dele muito bacana. Olha só que gatão que ele está aqui. É um menino bonito. É um rapazinho. Como diz o gaúcho, é um guri. Mas eu fiquei impressionada por ser um jovem, um jovem tão envolvido com a culinária. E ele é bem envolvido. Ele vive disso. Aliás, falar em vive disso, ele é formado pelo Centro Europeu em Curitiba. É isso, né? O Centro Europeu. Ele também faz consultoria, consultoria e eventos. E também as famosas encomendas que todos nós gostamos, né? Pegar prontinho. Às vezes só colocar no forno e está tudo certo. Vamos conversar um pouquinho a respeito de você. Ele vai cozinhar no programa, viu, gente? Não sei o que a gente vai fazer, mas a gente vai para a cozinha. Vou preparar uma surpresa para vocês aí também. Ai, que delícia! É isso que nós queremos, né? Surpresa. Quando que você começou a cozinhar? A paixão pela gastronomia começou desde cedo. Sempre gostei de cozinhar. Eu sempre fui muito curioso. E às vezes eu acabei cozinhando como por necessidade. Minha mãe viajava muito. E também o meu pai, ele, às vezes, por necessidade também tinha que entrar na cozinha. Eu tive que ajudar ele lá. Aí sempre eu era curioso, sempre via como que eles faziam a comida. E aí eu comecei a fazer as coisas devagarzinho. Comecei a fazer um suco. Aí depois comecei a fazer uma salada. Aí o pessoal começou a ver que eu tinha uma certa aptidão. Como dizem, você leva jeito para coisa. É, e eu demorei um pouco para acreditar que eu tinha tal potencial para trabalhar na cozinha. Sempre fui curioso, sempre fui pesquisar na internet sobre os pratos. Sempre via na televisão conforme o tempo começou a ter essa moda de reality show. Isso sempre que chamou a atenção. Sempre me chamou a atenção. E também, eu não passei por um momento tão fácil. Eu me formei de administração, só que aí estavam muito difíceis os empregos. Aí eu comecei a entrar aos poucos como profissional na área de astronomia. Aí eu comecei a trabalhar com tortas. Eu depois comecei a fazer alguns cursos lá no Senac. Aí conforme eu fui fazendo os cursos, eu comecei a pegar mais gosto. E aí eu vi que poderia ser uma profissão mesmo minha. Aí eu fui e arrisquei. Fui fazer o curso lá no Centro Europeu. Gostei bastante do curso. Gostei da cidade. Uma cidade maravilhosa. Ah, é verdade. Onde tem bastante oportunidades lá. E eu acabei me destacando no curso. Consegui uma nota acima de 8,5. Onde eu pude escolher entre fazer alguns estágios. Dentre eles, eu acabei escolhendo fazer estágio em um restaurante com renova em Curitiba. Que é chamado O Guardinho. É um restaurante de cozinha clássica. Onde eu consegui aprender na parte prática como é que funciona uma cozinha. E também como é que é a parte prática numa cozinha que tem cozinha clássica. E aí eu vim para cá para o Moarão depois do estágio. Aí conforme eu fui, aos poucos, fui entrando no mercado aqui. Eu percebi que o mercado era um pouco carente em algumas coisas aqui em Moarão. Dentre eles, trabalhar como personal chef. O personal chef basicamente funciona assim. O cliente, ele decide mais ou menos o que ele quer comer. Eu preparo um cardápio personalizado de acordo com o que ele quer. E a gente vai conversando e alinhando de acordo com as necessidades dele. Às vezes ele vai querer duas massas. Às vezes ele vai querer duas carnes. Então aí eu trabalho da seguinte forma. Eu, antes de ir na casa do cliente, eu faço todas as compras. Eu faço o pré-preparo e finalizo ao vivo na casa do cliente. Nossa gente, olha só que show, hein? Muito bom. Aqui na cidade você cozinha para bastante gente? Você vai na casa de... Na residência de muitas pessoas? Eu já fui na casa de várias pessoas. Eu já trabalhei com vários médicos também aqui na cidade. E além desse trabalho com personal chef, eu também trabalho com encomendas personalizadas. Eu trabalho bastante com massas caseiras. Trabalho com filé mignon, com diversos molhos. E eu trabalho bastante na linha da cozinha clássica. E também com alguns acompanhamentos também diferenciados. E também algumas saladas diferentes também, né? Por exemplo, eu trabalho com uma salada que tem uma boa aceitação, que é um mix de flores com presunto parma e lá fica de parmesão. É algo requintado que agrada bastante as pessoas, os convidados que vocês vão apresentar na casa. Então, às vezes você já leva tudo prontinho. Não vai terminar lá na casa. Então, é uma encomenda. Fez uma encomenda para você. Daí você, você que leva até o endereço. Ou você tem uma pessoa à parte que faz esta parte de serviço? É... A maioria das entregas é o que faço. Eu prezo bastante pela personalização. Pela entrega, também pela comodidade do meu cliente. Às vezes, quando está muito corrido, o meu pai acaba entregando para mim. Mas, basicamente, é eu que faço a entrega. E também é... Eu sempre tento fazer o trabalho o mais personalizado possível. Igual, tem cliente que prefere que eu aça ou amasse. Tem cliente que prefere que ele aça a massa. Eu sempre pergunto como é que o cliente gostaria que o produto final seja alcançado na casa dele. Ai, que bacana, que bacana. Você está sempre na cozinha, então. Eu sempre estou na cozinha, sempre estou aprendendo. Sempre estou lendo sobre gastronomia. Sempre estou tentando me interar o máximo possível com as novas tendências. E sempre, quando eu vejo que tem algum curso que eu consiga absorver no máximo possível das informações, eu sempre busco para poder sempre me aperfeiçoar e mostrar algo novo para o meu cliente. Ai, que bacana, gente. Muito bom. Você nunca participou desses... Ai, gente, esses concursos me deixam quase doida. É porque é muito grito. Ai, meu Deus, falta cinco minutos, falta três minutos, quatro minutos, trinta segundos. Eu já estou nervosa. As pessoas que estão lá, você nunca participou? Eu nunca participei. A cozinha é algo bem profissional, um pouco desgastante. Às vezes não é como no reality, mas é um pouco parecido. Eu prefiro algo mais tranquilo, que eu consiga atender o cliente na hora certa, sem essa pressão que tem na televisão. Porque a pressão é panela de pressão, né? É panela de pressão, você tem que cuidar do tempo, tudo. Não é fácil. Então, eu prefiro trabalhar da maneira personalizada. Ai, que bacana isso. Isso é muito bom. A tua cozinha é grande? É maior do que a minha? O que você achou da minha cozinha? A sua cozinha, ela é super funcional. Eu gostei bastante. E dá para fazer vários pratos também, tranquilo. A minha cozinha, ela é... A cozinha é tamanho da dona. A minha cozinha, ela tem... Ela parece um restaurante lá, né? Eu tenho... Ela é bem espaçosa e tudo. E eu consigo trabalhar de uma maneira profissional, tranquilo. Com o tempo, eu fui investindo também em novos maquinários para poder ficar o mais próximo possível de uma cozinha de alto padrão que tem na cidade de São Paulo, Curitiba e outras cidades maiores. Você faz tudo isso em casa, com seu pai, com a sua mãe. É isso. Aí meus pais são meus cobaias das receitas novas e minha namorada também. A tua mãe, acho que é a pessoa que menos aparece na tua cozinha quando você está fazendo as suas encomendas, né? Exatamente. Aí ela sempre me ajuda também a fechar as embalagens. Sempre ela me pergunta se está tudo ok para poder fazer a entrega final para o meu cliente. Ela quase não cozinha, na cozinha dela, então. É, ela faz mais um almoço, assim, né? Mas a parte gastronômica, assim, a parte mais... De uns pratos mais requintados. Sofisticados. Aí eu acabo fazendo até para poder também testar também. Porque tudo antes de eu lançar um prato novo para os meus clientes, meus pais e a minha namorada experimento primeiro. Qual é o nome da sua namorada? Mariana. Mariana, um beijo grande para você. Que Deus abençoe, tá? Olha, cuida, viu? Cuida bem para não engordar, porque o homem cozinha. Pelo amor de Deus. Até eu perguntei para ele... O que ele faz para se manter tão magrinho? Ele é magrinho. Michel, magrinho. O Ederson Gimenez, né? Que é o nosso também chefe lá do Senac. Magrinho. O seu pai cozinha. É magro. Por que que a gente, quando vai para a cozinha, a gente faz a comidinha e logo a gente já está tudo gordinho, sobrando gordura, formando os pneuzinhos? Eu não gosto nada disso, porque isso não estava no script quando eu nasci, que eu ia ser assim. É fácil de engordar. Para a gente finalizar, qual o recado que você deixaria aí para o pessoal que está acompanhando a gente? Olha, pessoal, eu vou preparar uma receita super especial para vocês. Uma receita clássica. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E dentro dessa receita, eu vou dar algumas dicas para vocês para facilitar o dia a dia na cozinha. Ele é ótimo nas dicas. Luiz, que Jesus abençoe grandemente. Fiquei super feliz em te receber aqui no programa. Eu queria muito encontrar mesmo um chefe. Sério. Para trazer no programa, porque fica diferente. O povo, todos nós gostamos, amamos comer. Né? Todo mundo gosta de comer. E se alguém quiser o teu contato, como é que eu vou fazer? Você pode deixar o número do telefone? Posso sim. O meu telefone, o WhatsApp, é 9766-4746. As pessoas podem deixar os recadinhos, porque ele cozinha quase que dia e noite. Então, deixa os recadinhos e a hora que ele tem um tempinho, ele vai respondendo para vocês, tá bom? Isso. Sempre eu respondo para o cliente. Pode, às vezes, demorar um pouquinho, mas não é nem por mal. É porque a minha vida é um pouco corrida e tudo. É o tempo. Mas eu sempre prezo para atender a melhor forma do meu cliente. Que Deus te abençoe e sucesso sempre. Obrigado. Até a próxima cozinha, que eu estarei junto com você. Com certeza. Eu vou e volto já já.